Então vamos pra mais uma live aí, gurizada, fazendo... Aí, vamos primeiro jogar essa copa, essa copinha marota Opa, mais pra frente, microfone aí A copa marota Do... do empresário do... Por que a gente ganha aqui? A gente ganha um empresário? Eu vou ganhar 10 mil só, não vou ganhar... Tá, vamos ganhar 10 mil então, né? Você quer ganhar empresário? O empresário a gente ganhou na copa offline lá que eu fiz Então vamos jogar uma copinha online aqui, ganhar uns 10 mil Depois faço o opening ball lá Que eu já fiz a copa do desafio contra o computador Contra o Milan e também contra o... a Inter Opa, partida especial, vou ganhar bônus ainda, hein? Além dos 10 mil, ganho mais uns GPs pela partida Trum, 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 trum O cara... Carvajal, Casemiro Olha isso, toque de bola e golfei Carvajal, casemiro Abrimos o placar muito bem, muito bom com o troque de passe Azevedo, e aí, meu irmão? Que gol, Renato? Que bolão Robert Arbateu, defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Olha isso lá pro Robert Ah, não me deu pra passar por ele Ih, errou Vai daí mesmo? Meu Deus, que golaço! Arjen Robben! Arjen Robben! Mano, que golaço! Que golaço! Vai tomar mais um Varane Ô, louco Ah, o cara tocou na trave, mano Que azar, mano Termina o jogo Vou fazer o upling ball agora, né? Fazer o upling ball daquele jeito Quero ver pra vocês Quem vocês querem que eu faça mais o upling ball No legend do Milan ou do, do, da Inter? Então, vou colocar aqui pra vocês a enquete Tá aqui, mano Tá aqui a enquete Quem vocês querem que eu Tá aí, votem aí Qual, qual legend vocês querem Que eu abra? O link tá aí na descrição Tá aí nos comentários Então, bora pros legends Como começar aqui da Inter Da Inter, né? Da Inter, né? Isso aqui? Eu acho que é da Inter Ah, se o que Deus quiser 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 Vem um legendinho Vem um legendinho pra nós Vem um legendinho Nunca te pedi nada, Konami Nunca te pedi nada Só um legendinho Eu nunca tirei um legendinho Quer dizer, eu tirei Mas não nos peças Vem um legendinho Vem um legendinho Por favor Legend, legend Legend o caramba, velho A bola de prata já é realidade Nossa Bola de prata 69 Cruzes Vai virar preparador Vamos pro do Mila agora Vamos pro do Mila Sei, moleque Foi Caramba, velho Só prata, velho Porra Gessé Que caceta, mano Vamos no da Inter, então Vamos no da Inter Tem mais chance de ganhar também, né? Então vamos para o da Inter de Milão Já que vocês pediram Tentar 30 mil aqui no da Inter Foi, no início, no início, no início Só pra ver se... Ah, a bolinha preta ali Mano Passa do lado E não Ai, na dourada, velho Nem uma dourada Atualiza a página Eita Eita caceta Tinha mais votação, velho Bah, não tinha visto, gurizada Foi mal Bugou a votação, velho Já tava... Eu não atualizei Então agora tá empatado Tá Inter de Milão com 50 e coisa assim Eu não tinha visto Valeu, Matheus, por avisar Eu não tinha visto, cara Nossa, 79 Vai pro time isso aqui, hein Parece que o da Inter O que vamos Foi Não veio bola preta, mano Nunca mais tirei Soldado Nossa, soldado Eu lembro dele, cara Foi, 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 foi Vamos que vamos Vamos que vamos Do início Ah, bola preta já apareceu ali Mano, eu tô... Não, 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 não Eu tô muito puto agora Vamos de novo Com moeda agora Tô nem aí Vou com essa moeda Vem que vem, mano Vem que vem Um pouquinho Assim, foi Vai Agora vai Agora vai Puta que pariu Mas puta que pariu Mano, não tem jeito Não tem jeito, cara Eu não tiro, mano Eu não tiro bola preta Em Legend É praticamente impossível Tirar a bola preta, né Ah, vamos tentar ver Dão os loleiros Mas a gente fecha 10 mil ali E eu botar mais um Cara, eu queria tirar muito Uma bola preta agora Vamos lá Último giro, Gritado Último giro Ok, vamos Último giro Na Inter de Milão Na Inter de Milão Apertei aqui Ah, apertei Não, duas pretas Ah, duas pretas E não veio Cara Wagner Seja bem-vindo Não, velho Eu tô Não Cara Gurizada A live Vai ficando por aqui O vídeo Vai ficando por aqui Se vocês tiverem Vendo pelo Youtube Deixa o like Comenta Se inscreve no canal Segue no Twitch Lives Aqui vai ser quase Todos os dias Hoje teve Final de semana Mas não Naturalmente Normalmente Não faço Final de semana Mas Comentem aí Se inscrevam Sigam E acompanhem as lives Beleza, curiosidade? Então Também quero dizer pra vocês Que a intro E a logo do canal Quem fez foi o Foi o Estúdio Youtuber Vai estar tudo aqui Na descrição Deste vídeo Os contatos Pra quem quiser Saber mais Preços E tudo mais Então beleza É nóis Um forte abraço a todos Falou Um abraço Fui Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.